Fala aí, gente! Estamos aqui no Riverside Village, no Parque das Nações, o maior empreendimento imobiliário de Lisboa atualmente. Gente, você imagina o que é isso aqui? São 700 apartamentos e do meu lado está a Sandra Bertolo Fragoso. É assim mesmo, Sandra? É, está correndo. Que louca! E é o seguinte, gente, a Sandra, ela é gestora do CIL Salão Imobiliário de Portugal, que vai rolar aqui em Portugal de 10 a 13 de outubro. É um lugar onde você pode resolver tudo relacionado ao seu imóvel. Quer comprar? Vai lá. Quer decorar? Vai lá. Quer falar com o banco? Vai lá. Mas quem vai falar sobre isso é a Sandra. E aí, Sandra, tudo bem? Mais uma vez. Muito gosto em estar aqui convosco mais uma vez. É um prazer. De facto, o CIL está a aproximar-se. Que me vai iniciar no dia 10 de outubro, como a Cláudia também referiu. E, de facto, temos um conjunto de novidades que vamos apresentar. Vamos ter uma série de empreendimentos novos que vão ser lançados no Salão Imobiliário de Portugal. Alguns deles estão a criar condições especiais para o fazer. Nós vamos ter uma app ou uma aplicação onde o visitante, quando chegar ao CIL, poderá descarregar e terá acesso a toda a planilha de expositores. E, portanto, os que têm, os que criaram condições especiais, vão logo surgir com um pequeno apontamento. E aí, o visitante já sabe que, se for a empresa A, B ou C, tem uma condição especial, um benefício que a empresa lhe dá. Essa é a mais portuguesa das portuguesas. Só porque eu falo com ela por telefone, né? E eu tenho dificuldade, né? Vou aprender a falar sua língua. O português de Portugal. O aplicativo, o aplicativo, é aplicativo. Como é que chama aqui? Aqui, uma app. Ah, app. O aplicativo, gente, vocês vão chegar lá na feira, vão baixar o aplicativo do CIL, tá? Eu estou traduzindo. E vão escolher, vai ter oportunidade de escolher, onde é que tem imóvel mais barato em promoção para você comprar? Pode não ser mais barato. Imagine que há um empreendimento que, se a LIT se iniciar no CIL, oferece a escritura pública. Imagino que há outro que ofereça a decoração da sala. Não tem que ser propriamente uma promoção no preço. Ou seja, vai lá, compra, ganha o arquiteto, ganha um sofá para o apartamento, é isso? Ganha em eletrodomésticos. Cada empresa decide a condição especial que quer fazer no Salão Imobiliário de Portugal. Agora me diz uma coisa. O público, o que o público, claro, ele vai lá porque está interessado em imóvel, saber das novidades. Não é, Sandra? Mas eu quero entender o seguinte. Eu sou uma pessoa assim. Ai, olha, eu só quero comprar um imóvel o ano que vem. Dá para aproveitar a oportunidade agora? Claro, porque neste momento a promoção imobiliária está com um crescimento bastante alto. E, de facto, nós já temos promotores que estão a vender em planta. Portanto, dá perfeitamente para este ano ir ao CIL, escolher o seu imóvel através de planta, iniciar a lead e, então, no próximo ano, concretizar o seu negócio. É um setor que cresceu bastante. Obviamente que a mediação também cresceu. Nós temos todos os líderes do setor presentes no Salão. Temos depois também toda a banca. Os principais bancos estão presentes no Salão. Temos os serviços. Depois, paralelamente ao CIL, temos ainda a decorrer a intercasa. Portanto, se no CIL pode escolher o seu apartamento, o seu imóvel, o seu crédito à habitação, tem a intercasa onde poderá escolher e onde poderá ver as novidades, os novos designers, tudo o que está relacionado com a decoração do seu imóvel. Portugal, hoje, é um bom lugar para se investir. Tipo assim, eu tenho uma grana guardada, mas eu não quero morar lá. Tem muita gente que está fazendo isso para, de repente, passar férias aqui. É isso? Aumentou isso também? O turismo residencial também aumentou e, depois, também, temos uma outra característica que é quem adquire, quem compra ativos imobiliários ou imóveis ou casas, espero que nos estejam a compreender, para rentabilizar. Há muitos estrangeiros que adquirem o seu imóvel, o seu ativo imobiliário, que não vêm para cá a viver, mas que o arrendam ou alugam, retirando, assim, um rendimento bastante favorável face aos empréstimos e outro tipo de produtos que há financeiros onde se pode investir o dinheiro. Se você está com o dinheiro aí, de 10 a 13 de outubro, é uma oportunidade, se o Salão Imobiliário de Portugal, são três, quatro dias, não é? Quatro dias, quinta e domingo. Quinta e domingo. Sandra, obrigada. Obrigada, Cláudia. A gente volta, um beijinho para vocês. Obrigada. Tchau.